Vai ser um daqueles jogos, acredito eu. Bem, Pedro Valdez vai aparecer, ok. Ia chegar ao golo, Pedro Valdez, que inaugura então o marcador do encontro. Vai trabalhar em cima do Eddy, muito espaço para trabalhar. E muito bem, o Pedro Valdez. O Pedro Valdez entrou com a boa força toda, meus, com a vontade toda, com a força toda, com tudo. Deixem-me só ver este ataque antes de olhar para o futebol do Porto. E Pedro Valdez, meu Deus, o Pedro Valdez está insuportável. Está de loucos neste jogo, meu Deus. Mas pronto, já ia com aquela ideia de passar a bola ao kiki, muito bem. Olha, quem está muito bem também é o Pedro Valdez, que fez para aí o seu quarto golo bem à distância. Entretanto, tínhamos o André Souza lançado no encontro para a opção de central. Também o futebol Porto a mexer na equipa, Carlos Rezende. E Pedro Valdez, pronto, claro. É pá, o Pedro Valdez está muito bem no jogo. Está mesmo muito bem.